Mato e eu sou produções, o seu mundo tá um sempre Já são quatro da manhã e ela acabou de dar um toque E olha disso, tô como amigo a dar um shot Já que eu sou artista, então saio de camarota Mensagem na baby, deixa só cair no teu spot Chego no cubico, tiro a camisa e a gravata Bibisão da regra, nas garras e moro batata Oclusão da brownie, o olhar é de psicopata Tênis, são da lube, nenhuma vagaba me apanha a pata Saio já pra rua, tô fresh, flavor de menta Andamento lento, já sabem, 30 ou 50 Ela tem um bar e o é louco, que uma tormenta O filho já de longe, acho que é hoje que a casa esquenta Quando dei por conta, tamo no cubico Durmou o puto dito, tava lá o degas e o rigo Não me tinham dito, babascona com a rabuda lá da rua de lubito Se quises eu não excito, nem evito Baby girl, então diz Ouve baby girl, então diz Vota todas as ceiras que eu fiz Baby, então diz Ouve baby girl, então diz Porque eu tava e sou aprendiz Baby girl, então diz Ouve baby girl, então diz Vota todas as ceiras que eu fiz Baby, então diz Ouve baby girl, então diz Conta que eu sou um aprendiz Sou aprendiz Baby, então diz Se tu caí no pescoço, estás a pedir Por favor me deixa todas as cenas que eu fiz Risca, todos os erros vindos dessa lista Risca, cara de princesa, rabo da Jessica, pitbull Bede pretendente, mas sou que damo, não tem nenhum Barra buede, niggas e eu, babies, temos algo em comum Disse que curtiu da minha diga, então vou brincar junto Levei pro carro, pronto, estuquei o apudaro Porque lá tava meio muito fumo, nem era cigarro Não paro, se caso tira o alvo, sabes que eu disparo Sou caro e às vezes carismático, isso é muito caro Oh, lingerie da woman's secret Pra brincar com aquela bolinha assim tipo cricket Vamos embarcar nessa viagem As minha convidada não se chupa, toma o ticket Baby, então diz Ouve, baby, girl, então diz Junto a todas as cenas que eu fiz Baby, então diz Ouve, baby, girl, então diz Porque eu também sou aprendiz Baby, girl, então diz Ouve, baby, girl, então diz Junto a todas as cenas que eu fiz Baby, então diz Ouve, baby, girl, então diz Ouve, baby, girl, então diz Ouve, baby, girl, então diz Matnews e Produções O seu portal de sensação Ouve, baby, girl, então diz Ouve, baby, girl, então diz Ouve, baby, girl, então diz Ouve, baby, girl, então diz